Olá, meus amores, nossos queridos quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e estarei com vocês aí durante esse ano letivo 2021 e a Pró-Noelma também estará aqui com a gente, sendo a nossa intérprete, né? Para os nossos colegas aí que têm deficiência auditiva, certo? E na aula de hoje a gente continuará a falar sobre as nossas emoções e para isso a Pró trouxe aqui para vocês uma dinâmica, né? Onde a gente vai saber se a gente está sabendo ou não controlar essas emoções. E aí, vamos para a dinâmica? A Pró trouxe aqui uma caixinha para vocês, ó. Como me sinto quando? Dentro dessa caixinha tem algumas situações e aí eu quero saber como é que vocês se sentem quando vocês passam por essas situações, coisas, certo? E para cada emoção a gente tem uma plaquinha. Vocês se sentem felizes? Vocês se sentem com raiva, né? Ficam irritados? Se sentem tristes? Ou vocês amam, né? Se sentem ali? Ai, muita emoção ali, vocês... É fora do comum, né? Do quanto vocês gostam de passar por aqui. E aí eu vou tirar aqui, de dentro da caixinha, essas situações, certo? Vamos para a primeira situação. Como me sinto quando brigo com um amigo? Como é que vocês se sentem quando vocês brigam com um amigo? Vocês se sentem como? Eu, quando eu brigo com um amigo, eu me sinto, ó, muito triste, muito triste, muito triste quando eu brigo com um amigo, né? Às vezes ali durante aquele momento, né? A gente está irritado, a gente sente, ó, raiva, né? Mas depois que passa a situação que a gente está com muita raiva, a gente se sente triste, né? Por ter brigado com um amigo aí da gente. Então, tipo de emoção que a gente sente. Vamos para a segunda situação. Como me sinto quando eu vou à escola? Ah, eu não sei vocês, mas quando eu vou à escola, eu me sinto muito, muito feliz. Porque na escola eu vou encontrar, eu iria, né? Encontrar minha professora, eu iria encontrar os meus amigos, né? Os meus colegas. É um ambiente que eu vou aprender muitas coisas, né? Então, eu me sentia muito feliz. E hoje eu, como professora, também me sinto muito feliz. Porque é um ambiente que eu vou encontrar os meus alunos, né? E onde eu vou poder compartilhar muito conhecimento. Então, eu me sinto muito feliz. E eu amo estar na escola. Vamos para a próxima situação. Como me sinto quando são falsos comigo? Quando agem com falsidade comigo, né? Quando falam de mim pelas costas, quando não são verdadeiros comigo, inventam, criam situações comigo. Como me sinto? Eu me sinto, ó, muito triste. Muito triste, né? Por terem feito ou fazerem aquilo. E ao mesmo tempo que às vezes a gente fica triste, a gente também fica irritado, né? Fica irritado com tanta falsidade. Por que que age daquela forma com a gente? Então, a gente ficou triste ou a gente fica irritado diante daquela situação. Vamos para mais um momento aqui. Como me sinto quando vou passear com os meus pais? Como é que vocês se sentem? Tenho certeza, ó, que ultrapassa a felicidade, né? Não é só feliz, não. Vocês amam passar, passear com seus pais, né? Então, a gente fica feliz e a gente ama passear com os pais da gente. E como vocês se sentem? Quando? Mentem pra vocês. Dizem que vão fazer uma coisa e não faz. Ou quando os pais de vocês falam que vai levar vocês a algum lugar e não levam. Quando o professor promete que vai ao parquinho e não leva ao parquinho. E aí, como é que vocês se sentem quando mentem pra vocês? Eu acho que vocês se sentem, ó, irritados, né? Dá aquela sensação. Ao mesmo tempo que a gente fica irritado, a gente fica também triste por ter mentido pra gente. Ainda mais quando é alguém que a gente gosta muito, né? Então, a gente tem esse, essa mistura de sentimentos, né? Como você se sente? Como você se sente quando meu melhor amigo falta aula? Como é que eu me sinto quando meu melhor amigo falta aula? Eu me sinto, ó, muito triste. E vocês, como se sentiriam? A gente se sentir triste, né? A gente se sente triste porque é um amiguinho que a gente costuma interagir, costuma realizar as atividades, brincar na hora do intervalo, né? Então, geralmente, a gente fica muito triste quando aquele amigo falta a aula, né? Como me sinto quando ganho um presente? Como é que vocês se sentem quando vocês ganham um presente? Eu amo ganhar presente. E vocês, gostam de ganhar presente também? A gente se sente muito, muito feliz quando a gente ganha um presente, né? Então, todos esses sentimentos que a gente tem, que pode ser, ó, ou a gente ama alguma coisa, ou alguém, ou o sentimento de felicidade, ou mesmo o sentimento de tristeza, o sentimento de raiva, é algo comum e não é errado sentir. Não é errado a gente ter esse tipo de sentimento. Agora, o que a gente faz com esse sentimento é que a gente pode julgar como certo ou errado. Para a gente entender um pouquinho mais, vamos aqui dar segmento à nossa aula? E aí, a gente vai continuar a falar sobre as emoções, né? Um pit stop para o meu desenvolvimento. Eu, minhas emoções e meus limites. E é justamente sobre os limites é que a gente vai falar, né? Uma vez que todos esses sentimentos, é normal nós sentirmos, né? E não é errado a gente sentir. Só que há um limite. O que a gente faz com esse sentimento é que pode ser considerado certo ou errado, certo? Na aula de hoje, então, vamos continuar trabalhando as habilidades socioemocionais e refletir sobre estratégia que nos ajuda a desenvolver a autoconfiança, a tolerância ao estresse e a frustração numa perspectiva de resiliência emocional, da aceitação, certo? Aceitação do não, a aceitação do que não é possível, o que está fora do meu limite, o que está ali diante que pode ser controlado por mim, o que está fora do meu controle. Eu preciso ter esse equilíbrio, né? Esse olhar sobre determinadas situações, certo? Para que assim eu possa controlar os meus sentimentos. E já que a gente vai falar sobre emoções, eu trouxe aqui para vocês um livro, a leitura de um livro que é Espera Moleque e daqui a pouquinho a gente vai comentar um pouquinho sobre ele, certo? Vamos ouvir? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mirce e vim para a sua aula para mais um momento, conta pra mim. Vamos para a história? Espera Moleque, Luciene Tognetta, capa de Paulo Macerani. Esse livro foi escrito em um momento especial, quando a humanidade parou por causa de um inimigo invisível, pequenino, mas com uma força enorme de destruição. Um gigante poderoso que destruiu tantas vidas e fez a gente ficar distante das pessoas que a gente gosta. Saudade dos amigos, saudade da vovó e de tanta gente que esse bicho fez a gente perder e ficar longe. Claro que a gente está com medo. Quando não se sabe o que vem pela frente, dá um friozinho na barriga que segue para o coração. Do mesmo jeito, tem um monte de outros sentimentos que saem pela boca, pelos olhos, com as lágrimas, pelas mãos e pelos pés quando a gente não consegue se controlar e acaba batendo nos outros. Chega também uma hora que a gente não aguenta mais. E não é porque criança e adolescente não precisam pensar no dinheiro para pagar as contas, nem tem compromissos tão sérios quanto os adultos que não se sentem chateados, estafados, cansados, entediados, tristes e também com medo do que estamos vivendo. Então, foi assim que surgiu essa história. Houve tantos relatos de pais, de professores, de crianças que não aguentavam mais. Mesmo o Gabriel, que era uma criança, ainda ontem, fica perguntando quando é que a gente vai voltar à vida normal. E a minha resposta para esse menininho é a mesma para todas as crianças desse planeta. Espera, moleque! Mas não ficando brava, não, é para dizer que a gente tem de aprender uma palavra nova que talvez até já era conhecida, mas que agora vamos precisar aprender a ter. Esperança. Era uma vez um moleque, correndo, brincando, pulando, dançando, fuçando e perguntando Já pode comer o pão? Espera, moleque! Ainda não! Eram duas vezes e o moleque gritando, comendo, chutando, empurrando, lambendo e perguntando Já pode brincar lá fora? Espera, moleque! Não é a hora! Eram três agora às vezes e de novo um moleque chorando, sorrindo, mancando, acordando, dormindo e perguntando Já pode sair na rua? Espera, moleque! Se aquieta, que a rua está toda deserta. E era de novo, de novo, de novo e mais uma vez um moleque já entediado, cismado, estafado, duvidando, desanimando, esbravejando e esperando E cansa, moleque descansa Joga peão, pega-pega, faz avião, escorrega, escreve canção, pinta o chão, cozinha, faz macarrão Ou brinca de cabra cega, que é o seu coração sossega Moleque, então aprende, que se não dá pra mudar o presente, a gente muda o que sente E sonha que tudo vai melhorar Sabe como se chama o sentimento pra aprender neste momento que não tem como mudar? O nome disso, criança, só pode ser esperança E aí, galerinha, gostaram da história? Espero que sim Em breve nós voltaremos para mais um momento E aí, como você se sentiu nesse período que vocês ficaram em casa? E nessa história, né, espera moleque Fala muito sobre os sentimentos dessa criança, né, a ansiedade dele de poder ir na rua De poder brincar, né E o tempo todo os pais falando Espera moleque, né Não tem ninguém na rua Então ninguém pode estar na rua devido aí o quê? A pandemia, né Como é que vocês se sentiram aí Neste período que vocês ficaram em casa? Quando você se sentia triste Com medos e com raiva O que você fazia para controlar esses sentimentos? Será se você tem controle sobre os seus próprios sentimentos, né E aí, no início, a gente falou sobre resiliência E o que é resiliência, Pró? Que palavra difícil? O que é isso? A resiliência, ela é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, né Se adaptar à mudança, de superar obstáculos Ou resistir aí à pressão de situações adversas, né De choque, de estresse ou algum tipo de evento traumático Geralmente as pessoas que são resilientes Elas são capazes de manter essa calma diante dessas adversidades E a pandemia é um tipo de adversidade, né Por meio do autocontrole, do próprio otimismo Essas pessoas que são resilientes Elas encaram as situações com tranquilidade E enxergam as situações com mais equilíbrio, né E isso é algo que é muito necessário Especialmente neste período, né A gente se manter calma durante as adversidades É uma forma de que a gente... Pessoas resilientes são pessoas que controlam as suas próprias emoções, né Que conseguem se controlar em um momento de fúria Em um momento de estresse Em um momento de tristeza De insatisfação com alguma coisa, né De receber um não, né Pessoas que sabem receber esse não São pessoas resilientes Que papel as emoções elas podem exercer, então Em relação ao nosso comportamento, né Simone Biles, né E Rebeca Andrade Elas, em uma mesma circunstância, elas demonstraram isso pra gente De forma distinta Como é que essas emoções, elas podem influenciar os comportamentos Note que quando elas estavam ali concorrendo a uma medalha olímpica, né É algo que gera um estresse muito grande, né A gente fica com as emoções lá em cima Ao mesmo tempo que a gente está muito feliz A gente está com medo, né Uma vez que a gente está ali em frente a outras pessoas Competindo com pessoas de altíssimo nível, né E elas demonstraram esse controle das emoções de forma diferente, né Rebeca utilizou aí pra poder conseguir a medalha Chegar até o ouro E ela conseguiu controlar o que ela estava sentindo Já Simone Biles, que é uma excelente ginástica, né Mas ela estava passando por situações emocionais não tão favoráveis Ela estava passando por um estresse muito grande E ela preferiu desistir de concorrer em diversas categorias Justamente pra poder preservar o psicológico dela Que é uma forma madura também de lidar com as suas emoções Com os seus sentimentos A gente precisa entender quais são os nossos limites Você está sabendo aí, você está sabendo controlar essas emoções E identificar até onde vocês podem ir Será que vocês são pessoas resilientes? Como é que você pode se tornar aí uma pessoa resiliente? Você é através de muita prática, não é algo fácil, né Mas a gente com o tempo, a gente vai amadurecendo E a gente vai aprendendo a controlar esse sentimento Essas emoções, a lidar com essas adversidades da vida Tem gente que chega até a vida adulta, até a velhice E não é uma pessoa resiliente Não consegue lidar com as adversidades Qualquer coisa já está brigando, já está arrumando conclusão, né Já se desanima, já não quer fazer mais nada E isso não é ser uma pessoa resiliente A gente, a pessoa resiliente Ela, ó, para Respira, né E controla ali Suas emoções por um tempo Até conseguir uma forma de resolver Aquela situação, problema, né Então vamos aprender A controlar as nossas emoções Rebeca Andrade, ela utilizou muito isso, né Não deixou que o nervosismo Que a ansiedade, que o medo Atrapalhasse o seu desenvolvimento E Simone Biles, ela soube exatamente Quando parar Quando a gente para, como aconteceu aí com Simone Biles, né De desistir aí De concorrer a medalhas olímpicas, né No caso, em algumas categorias Isso não significa que ela é mais fraca do que a Rebeca Não Ao contrário, Simone Biles foi muito forte Porque ela conseguiu identificar até onde ela pôde ir, né Ela conseguiu identificar que se ela continuasse ali Ela estaria ultrapassando os limites dela E seria muito pior para ela Justamente porque ela não estava bem emocionalmente Isso também é ser madura Isso também é ser resiliente, certo? Então, por saúde mental Simone Biles se retira da final individual Geral de ginástica, né Simone Ariane Biles Ela é uma ginástica profissional dos Estados Unidos Especialista na ginástica artística Vencedora de 25 medalhas em campeonatos mundiais Sendo 19 delas de ouro, né E ela, diante dessa situação que ela estava Esse estresse emocional Ela priorizou o seu bem-estar E ela estava totalmente correta Cometeu um erro Se sentiu insegura E preferiu desistir Então, um dos maiores nomes aí Das Olimpíadas Seria Simone Biles E ela continua a ser, né Essa atitude dela Só mostrou o tanto de profissionalismo Que ela tem E o quanto ela é Uma pessoa resiliente Uma pessoa que compreende As suas limitações A maneira como lidamos Com a intolerância Ao estresse E à frustração É o ponto-chave Para a resiliência emocional Que perpassa por compreender Em que medida essas emoções Nos ajudam Ou nos atrapalham No desenvolvimento das tarefas relacionadas Relacionamentos interpessoais Cotidianos Dentre outros Todas as emoções Elas então são válidas Você sentir Raiva Você sentir Tristeza Você sentir Alegria Você se apaixonar Por algo Alguém Tudo isso é válido Agora a gente só precisa entender Os limites, né Que aí São sempre Para as nossas ações E não para os nossos sentimentos E para isso A gente vai falar Sobre a dinâmica Do círculo De controle Para que a gente utiliza o controle A gente utiliza o controle Da televisão Porque a gente controla A gente controla O que a gente vai assistir A programação A gente Quando está assistindo o filme A gente pode pausar Pode acelerar E a gente tem Tudo sobre controle Só que com as emoções Da gente Não é assim Com as situações Da nossa vida Também não é assim Tem coisas que estão dentro do controle Que é o que a gente coloca Dentro do círculo E tem coisas que estão Fora do controle Que é o que a gente vai colocar Aqui fora do círculo, né Por exemplo A Pró fez aqui um quadro Para vocês, né E eu vou ler aqui para vocês Na escola Nesse momento Que a gente está vivendo Agora, por exemplo A internet Pode faltar, né Então você está assistindo ali Pelo YouTube No celular Ou Um computador Um tablet Que de repente A internet falta É culpa de vocês? Não é culpa de vocês É algo que está Sobre o seu controle? Não, né Vocês foram à escola Pegar as atividades Mas o percurso Estava disponível Não estava na escola Teve um problema Na impressora da escola Ou Não encaminharam Até a escola Atividade É algo que está No seu controle? Não Está fora do seu controle É algo que você gostaria De realizar Porém Está fora do seu controle Você adoece Não pode ir para a escola É algo que está No seu controle? Não Isso acontece com todo mundo Não está Não está Sobre o seu controle Houve um problema Na sintonização Isso sim Se vocês tiverem Se vocês tiverem aí Na casa de vocês Um papel Pode ser qualquer papel Pode ser um papel É Um Uma folha de caderno Um papel ofício Vocês vão pegar Essa folha E vocês vão começar A amassar Essa folha Enquanto vocês lembram Das coisas que te deixam irritado Né? Aquele coleguinha Que pegou o brinquedo Não derroveu Quebrou o seu brinquedo Quebrou o seu lápis Pegou a borracha Sumiu E aí vocês começam A amassar a folha Conforme vocês vão pensando Nisso Certo? Após vocês fazerem isso Vocês vão Desamassar a folha Lembrando Das Das coisas que vocês Das atitudes que vocês tiveram Para poder resolver Esse problema Certo? E aí a gente começa A desamassar 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 E a gente nota Que embora A gente desamasse Essa folha Ela vai ficar Como está aí na tela Essa folha Ela vai ficar Toda marcadinha Né? Devido A pressão Que o papel sofreu Enquanto a gente estava ali Amassando essa folha E é assim também Com as pessoas Quando a gente Fere as pessoas A gente no momento de cura A gente começa a falar Coisas que a gente Não deveria fazer A gente começa a marcar A vida dessas pessoas Então a gente tem que tomar Muito cuidado com isso Embora essa folha Ela foi desamassada Ou seja Embora esse problema Ele foi resolvido Vamos dizer assim Né? Porque você foi lá Você pediu desculpa Você tentou resolver A situação da melhor forma Essas coisas Essas atitudes Que a gente tem Pode causar marcas Na vida de outra pessoa E até mesmo Na sua própria vida Então a gente tem que tomar Muito cuidado Com o que A gente Diz Certo? E eu trouxe aqui Para vocês Uma história Que vai falar Exatamente Sobre o controle Dessas emoções Que é O menino E os prévios Vamos assistir? Olá meus amores Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mirce Que invadiu a sua aula Para mais um momento Conta pra mim Vamos pra história? O menino E os pregos Havia um menino Que tinha um temperamento Muito difícil Certo dia Chegando da escola Foi logo reclamando Que havia discutido Com um amigo Na escola Seu pai Que trabalhava Escutou a reclamação E não conversou Deu-lhe um saco De pregos E disse-lhe Cada vez que você perder a paciência Pregue um prego Na cerca dos fundos Da nossa casa O menino não perdeu tempo Correu para o quintal Armou-se com pregos E martelo E já no primeiro dia Pregou 37 pregos Na cerca Só que aos poucos Foi diminuindo gradualmente Ele então foi descobrindo Que era mais fácil Conter seu temperamento Do que bater pregos Na cerca Finalmente Chegou o dia Em que o menino Não perdeu mais a paciência Ele contou isso Ao seu pai Que sugeriu agora Que o menino Tirasse um prego Da cerca Para cada dia Que ele conseguisse Conter seu temperamento Os dias foram passando E o menino Pôde finalmente Contar a seu pai Que não haviam mais Pregos na cerca O pai Pegou o filho Pela mão Levou-o até a cerca E disse Você fez bem Meu filho Mas veja os buracos Na cerca A cerca Nunca mais Será a mesma Quando você fala Coisas com ódio Elas deixam Uma cicatriz Como esta Assim Você pode Enfiar uma faca Em um homem E tirá-la Reflexão Não importa Quantas vezes Você diga Que sente muito A ferida Continuará lá Uma ferida Verbal É tão ruim Quanto uma física E a gente Precisa Aprender Isso A pensar Mais Antes de falar Tal qual Nós vimos aí Na história O menino E o prego A depender Ali Do que a gente Fala Para alguém Pode marcar Muito a vida Dessa pessoa E esse marcar Pode ser de forma Positiva Se for uma coisa Muito boa Ou pode ser De forma negativa Assim como O menino Cada vez que ele Estava nervoso Que ele estava Estressado Que ele Iria ali E batia Um prego Ali Naquela madeira Ele demonstrava Todo o seu rancor Toda a sua raiva E ao retirar Aquele prego Ficavam marcas Assim como Ficam essas marcas Também na vida Das pessoas Então a gente tem Que aprenderem Muito a controlar Essas emoções Para que a gente Possa não se ferir E nem ferir O outro Certo? A prova Ficando por aqui Mas daqui a pouquinho A gente volta Com mais uma aula Aproveita esse momentinho Para ir ao banheiro Tomar uma água Se sentir aquela fominha Já aproveita aí Para fazer um lanchinho Certo? Daqui a pouquinho A gente volta Com mais uma aula Beijinho no coração De vocês E até já Tchau, tchau